Carinha do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá saindo mais um vídeo aqui no canal para vocês E o vídeo de hoje é tour pelo meu quarto, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho Bom gente, aqui é a porta de entrada Aqui tem a minha chave e esse pompom Bom, vamos entrar Bom pessoal, eu vou fechar aqui a porta para não fazer muito barulho por causa que a minha mãe está assistindo TV Bom, logo de entrada já tem esse tapete Aqui tem a minha bolsa da escola e o meu ventilador Aqui é o meu guarda-roupa Ele está meio velhinho, mas tudo bem né Eu pendurei essa bolsa da minha mãe aqui né Porque antes as minhas bolsas estavam tudo ali na porta Bom, aqui tem essa cadeira Com a minha lancheira A minha bolsa do ano passado Esse lacinho E os meus diários O da Barbie, que vocês já conhecem E o da Ladybug Gente, logo logo vai ter um vídeo muito legal para vocês Minha mãe vai comprar mais um diário E quando ele chegar eu mostro ele para vocês, tá? Então fiquem ligados Bom, aqui embaixo da minha cama tem essa caixa de sapato E aqui tem a minha caixa de brinquedos E aqui é o meu chinelo Ali é o da minha mãe E aqui, gente É as minhas prateleiras Como vocês já conhecem Eu dei uma rodadinha nela Mas tudo bem Vocês já sabem tudo o que tem Minha casinha é enorme Aqui eu coloquei essas atividades do ano passado Aqui na minha parede Para relembrar, né, gente Do que eu fiz E do que eu não fiz Colei só quatro mesmo Para a minha parede não ficar cheia de papel Até porque minha mãe não gosta Bom, gente Como eu moro em apartamento Tem essa janela aqui, ó Eu vou mostrar aqui embaixo para vocês, ó É apartamento Minha janela é assim Eu fechei um pouquinho a janela Para não ficar muito claro E para não atrapalhar a gravação Bom, gente Essa daqui é a minha cama Deixa eu chegar mais para trás Minha cama, ó Aqui, gente Tem essa alcinha De uma bolsinha minha E aqui é a minha medalha Que vocês já conhecem Minha toalha Aqui tem algumas roupas Que eu dobrei agora A maleta de maquiagem Da minha mãe Aqui tem meu travesseiro E esse daqui, ó Que é tipo uma almofadinha, sabe? Da Hello Kitty Aquilo aqui, ó, gente Tem essa boneca aqui Que vocês já conhecem Porque ela já apareceu aqui no canal Essa daqui também já apareceu Ela tá de meia Tem meu cachorro de pelúcia Eu rabisquei ele aqui, ó, gente Mas Eu tava sem nada para fazer, né? Bom, gente Agora eu vou mostrar O meu quarto inteiro Para vocês, ó Tudo que eu mostrei Ali em cima do meu cor da roupa Tem Coberta Essas coisas, gente Aqui, ó Gente, parece que ele é grande Mas ele não é Ele é pequeno Mas é bem legal aqui Aqui é onde eu brinco É estudo Ó, gente Lá em cima tem a minha bolsa de lantejula E atrás dela tem a minha bolsa de florzinha Essa alcinha aqui É da minha bolsa de lantejula Que tá lá em cima Ali é o meu kit escolar Minha baby alive Minhas caixinhas Meu porta-retratos, ó Aqui tá eu E a minha turma lá na creche Eu, gente Sou essa daqui, ó Gente, quando eu era pequeno Era muito fofa Mas agora Gente Não tá focando aqui a foto pra vocês Mas Dá pra ver, né? Assim, um pouco Opa Tá caindo, gente? Toda vez que eu mexo aqui Ele cai Peraí Deixa eu ajeitar Aqui Prontinho, gente Ajeitei Olha só Aqui tem o meu veneno, ó Pra combater os pernilongos Porque Quando não tinha esse veneno aqui, gente Eles me atacavam Me carregavam Ó Bom, galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Como eu disse no comecinho do vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra você não perder Nenhuma notificação de vídeo Bom, gente Foi isso Beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau